E aí pessoal, tudo certo? Eu quero dar mais uma dica aqui, tá? Você que tá pensando em... Comprar um carro E tu quer saber se o motor tá bom ou não, tá? Eu quero dar uma dica simples aqui É só vir aqui, ó Só saber se o motor tá bom ou não, tá? Tem aqui o título aqui E aí? Dá uma olhada na parte do escapamento, pessoal Tá? Dá uma olhada no escapamento aqui, ó Se o escapamento do carro tiver nessa situação que tá aqui, tá? Cheio de óleo aqui, ó Tá vendo, pessoal? Ou então a ponta molhada de óleo A característica é o quê? Que esse carro aqui já tá queimando óleo Já tá baixando óleo, tá? Já tá com os anéis ruins Já tá com as válvulas ruins do cabeçote, tá? E aqui precisa mesmo fazer a retífica do motor, certo, tá? Beleza? Então se o senhor tá comprando um carro Quer saber se o motor tá bom A princípio vem na saída do escapamento aqui, ó E dá uma olhadinha e vê se tá nessa situação Se tiver nessa situação que tá aqui Tá? Não precisa nem perguntar pro rapaz Se o motor tá bom ou não tá, tá? Beleza, pessoal? Então a ponta do escapamento aqui Muitas vezes já entrega como o motor tá, tá? Olha a situação que tá aqui Imagina como esse catalisador não tá lá no meio, né? Beleza? Então vai uma dica aí Eu vou mostrar os outros carros, tá? Esse aqui, se eu colocar o dedo aqui, pessoal Vai acabar com o meu dedo aqui, né? Beleza? Mas esse aqui tem que tá bonitinho Marronzinho, tá? Normal a ponta do escapamento, beleza? Se ele tiver nessa situação assim Pode condenar o motor, tá? A parte de cima do motor não tá bom Beleza? Muitas das vezes ele não pode tá assim Mas tu passar o dedo tá preto, tá? Com fumaça Pode ser até característica de Motor desregulado, tá? Bico ruim Som da lâmpada travada Daí vai começar a jogar fumaça Vai trabalhar em excesso Vai jogar fumaça aqui, tá? Mas a maioria das vezes aí, ó Olha a situação que tá É anel e cabeçote, tá? Só fazendo o motor mesmo, beleza? Vou mostrar outro escape pra vocês Tá? Vou botar outro escape aqui, ó Olha esse escape aqui, né? Beleza? A gente vai passar o dedo aqui Pra mostrar pra vocês Olha aqui, ó Dá pra dar uma visão do quê? Que tá mais ou menos aí, né? Pode tá um pouquinho de consumo de combustível Mas tá mais ou menos Mas olha só O escape dá pra ver que não tá cheio de óleo, né? Vou mostrar outro pra vocês aqui Olha esse aqui Se eu fosse ver um carro pra comprar Eu já vou na saída do... Eu já olho na saída do escapamento, tá? Se a saída do escapamento estiver assim, ó Bonita assim Aí tu passa o dedo aí, ó Tá? Esse aqui ou é sintoma De consumo de combustível, tá? Ou é... Ou é a parte de cima do motor Já querer dar problema, tá? Beleza? Então aqui ele tem que tá marronzinho Bonitinho Beleza? Aquele Uno lá já tá bem feio, né? Tá? Eu vou mostrar pra vocês Olha a diferença como tá aqui, né? A princípio aí Tá bem limpinho, né? Beleza? Beleza, pessoal? Então, ó Voltando aqui, ó Né? Olha só como tá aí Tá? Beleza? Esse aqui é Característica da parte de cima do motor Já foi no caso, né? Tá andando aqui só pela misericórdia, na verdade Tá certo, então? Ele tá com trezentos e poucos mil aí Esse motor Tá? Mas é... A característica aí Se tu chegar e quiser comprar um carro Passa o dedo aqui na saída Se ele tiver com marca assim Tá? Esse sinal pode ser até A parte de cima do motor Ou o motor desregulado, tá? Beleza? Quando o motor tá tudo certinho Tu vai passar o dedo aqui E não sai nada O dedo fica que nem assim, ó Tá? A ponta do escape tá tudo bonitinho, tá? Essas são as primeiras características Pra saber se o motor tá bom ou não tá Você vai comprar um carro aí Dá uma olhadinha no escape A pessoa nem vai perceber Que tu olhou a saída do escape Se tiver bonitinho A característica do motor tá bom, tá? Beleza? Aí tem que escutar o ronco também, né? Esse é só uma dica aí Tá certão? O carro aqui é do meu amigo Tá sempre aqui arrumando com nós aí Nós fizemos uma regulagem aí De bico Vela aí Beleza, pessoal? No ninho dele aí Mas aí Se você gostou aí Dá um joinha Dá um gostei Compartilha aí Tamo junto aí Beleza? Então Valeu, abraço!